Galera, se liga só nisso aqui, com a participação de 50 Cent no filme Os Mercenários 4, que estreia no dia 23 de setembro nos cinemas brasileiros, 50 Cent desaprova o post Os Mercenários 4, abre aspas, ficamos sem dinheiro, fecha aspas, citou ele. 50 Cent reclamou do seu visual no post Os Mercenários 4, que apresenta o seu personagem como Easy Day. No Instagram, o rapper questionou a qualidade da edição digital utilizada no cartaz e o rapper, que é ator, 50 Cent, não gostou muito do post. Para o ator, a sua cabeça parece estar separada do seu corpo na imagem de divulgação do filme, abre aspas, mas que porra é essa? Ficamos sem dinheiro? Por que a minha cabeça parece não estar ligada ao meu corpo? Aposto que vocês vão fazer do Silvestre Stallone ficar ótimo, fecha aspas, declarou em uma publicação no Instagram. Vocês sabiam disso, pessoal? Se vocês estão curtindo esse tipo de vídeo, comenta aqui abaixo. Eu vou ficando por aqui.